MÚSICA MÚSICA Mas tem bigode, tem? Tem! Bigode de carnito, o que mais tem? Tem! Tem fama de indigno, é azedo, é? Ia, ia! É azedo pra alemão Pra que serve, hein? Só serve pra alemão Quando fala de iaia, mas não é tabair Mão da ordem ele dá, mas ninguém deve se cria Esse cara não faz bem, esse é um pouco mesmo fácil Minha filha de guiné, a de passar a luta atrás Quando chegar a hora de acertar a escrita Eu quero ver como ele chora, e ver como ele grita Com carão, fica até chorando Ai, tem bigode, tem? Tem! Bigode de carnito, o que mais tem? Tem! Tem fama de indigno, é azedo, é? É azedo pra alemão Pra que serve? Só serve pra alemão Mas tem bigode, tem? Tem! Bigode de carnito, o que mais tem? Tem! Tem fama de indigno, é azedo, é? Ia, ia! É azedo pra alemão Pra que serve, hein? Só serve pra alemão Quando chegar a hora de acertar a escrita Eu quero ver como ele chora, e ver como ele grita Com carão, fica até chorando Ai, tem bigode, tem? Tem! Bigode de carnito, o que mais tem? Tem! Tem fama de invicto, é azedo É azedo pra alemão Pra que serve? Só serve pra alemão Ia, iai, iai! E aí E aí